Bom dia, meus amigos, bom dia. Último vídeo, nós ficamos bloqueados, não foi? Não. Eita, que caiu barreira, não? Foi, bloqueou. Naqueador. Vai dar um de volta aqui. Graças a Deus, bom dia, abençoado a todos. Quem estiver no QTH, quem estiver no basqueteando, abençoado. Agradeço a todos os inscritos, que Deus abençoe a vocês todos. E também os que vão chegar também, que vão tocar no botão de inscrever-se aí. Graças, se inscreve, que Deus abençoe a vocês também. Vamos pro KVC16, se aproximando aqui da divisa Alegre. Muitos buracos, muita chuva, muita barreira, muita barreira mesmo. Vamos olhar. Tá até um perigo andar de baixo, bem perto de sair desse daí. Caramba, o negócio tá feio aqui na E-Bai. Tá doido, macho. Muita chuva aqui, viu? Minas Gerais, Bahia, muita beleza. Vai lá, vamos que vamos aí. Fazer um pequeno vídeo aqui, pra depois, dar o prolongamento. Ah, 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 vai lá no botão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. quase chegando perto da pista que está em Bahia estão passando em cima de mim agora está quase no mesmo nível opa olha aqui é gastar atenção o negócio está fedido bota aí a jamineira divida lá que se aproximamos vou ter que comer em uma padaria que tem lá em Divisa Alegre porque está difícil fazer abrir cozinha muitos buracos, buracos aumentaram muito muita barreira caiu uma final de tudo de 720 metros temperatura de 19 graus são 6,59, 7 horas ok já tinha buraco ali perto do país não imagina agora não imagina agora nunca não imagina agora mas As things they say, beat 7 kilómetros em Bahia A chuva Mas tem que ter muito cuidado Tá muito escarregadinha Graças a Deus não vi nenhum Nenhum carro quebrado Minha estada hoje não Tá curado Pra barreira tem com força Também caiu pra caramba o trânsito Quem teve que viajar já viajou Não sei o que que é isso Tá aí que tem um prego Entro nos meus pneus Ali depois de pontos volantes Entre uns 10km A pista A estrada Deu uma afundada Talvez esse cara vai ultrapassar alguém Ou Alguém vai avançar na pista Esse buraco Incrível Tá minando água do asfalto Acho que tá tendo água de paz Olha a barreira que cai Cai em todo canto O que é mais O que é? Dua Seguindo a informação que eu tive passado, essa chuva é geral no Nordeste É bom estar precisando do Nordeste As terras no Nordeste são ricas, choveu, não dá louco Muito boa Deve ter outra barreira aí, veja, que está indo para a esquerda As árvores que estão nas barreiras, fazem peso, não Aí a chuva vai e se enfia no ar, cai tudo Olha outra aí que tem, quantas barreiras caíram Já pedi as contas de quantas barreiras caíram Lá lá na pista De buraco nem se fala, viu Nem se fala Que bom, não está tendo fila aqui de Salinas Onde este ônibus está aí, é de Salinas Olha lá para cá quem vem, olha o tamanho do buraco Eita que a camoneta deu um pulo Jesus Teve paciência de frear, né, esperar Agora daqui até chegar lá Agora não estamos na Bahia Não sei se vai dar para filmar até lá não Se inscreva no canal Agradeço a todos os inscritos Deus abençoe a todos vocês de coração Deus abençoe também Os novos inscritos que vão chegando Comenta Comenta Que tem que estar na direita do canal e do Youtube Compartilha Para que mais gente conhece o canal Os amigos, a família Curtam Dê o like aí para dar o canal a crescer Se o Youtube percebe Que a pessoa está gostando E espalha para mais gente Ajuda aí O canal A crescer Valeu meus amigos Estou fazendo pequenos vídeos aqui Porque tem que dar atenção Está muito tenso Buraco Em cima de buraco Muita automóvel irresponsável aí Vocês estão vendo Mas Deus é mais Deus é poderoso Então que vamos Tem chuva Buraco Barreira caindo E o cara ainda faz as cargas Paciência Paciência para todo mundo Que Deus abençoe vocês Olha lá Tem uma de quebrada aí Coitado Cara, o que foi isso aqui pelo amor de Deus Essa aqui era o coitado rapaz De noite Ele quebrou O carro estava quebrado Ele deve ter pedido socorro Acho que ela saquearam Meu Deus do céu Deve ter chegado Deve ter chegado a polícia Ele pararam Mas não tem ninguém ali Então você vê né O que o motor já passa na Na estrada Não é fácil não Tá doido Pelo amor de Deus Olha esse buraco aí Vocês estão Vocês estão vendo como é que está o estado crítico Tá aqui Mais só dois minutos pra gravar Tem que limpar a memória Tá O cartão que Já está Trotado aí não Tá Ok meus amores Deus abençoe vocês todos Deus ilumine Obrigado meu irmão A todos Como está dizendo o buraco Desde hoje Não tem paciência A alma saia Que todos te ressalam Valeu meu amigo Valeu 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 Tem buraco mais aqui que vem descendo lá pra cá Aqui não dá pra fazer a passagem Muito buraco Entendeu Tem que ter passagem Tem que ter alguma restoring